É a funkeira de Konoha e o Sidney Scassio nos beats. Filho, eu tô louca pra te ver desde o dia em que eu soube que você viria a este mundo. Mas eu não sabia é que esse mesmo mundo nos traria um destino tão injusto. É que de repente escutei gritos e um choro tão aflito porque o mundo amascarado apareceu. O selo ia se desfazendo, o condor eu ia sofrendo, mas pra mim só você que importava e não eu. Ele te jogou pro ar, alto e eu gritei no mesmo ar, mas me matou bem rápido, socorreu. E enquanto ele te protegia, aquele ninja me prendia pra libertar o que em mim havia. A raposa libertou e ela me atacou, mas Minato me salvou e pro seu lado me levou. Seu pai disse que protegeria a vila e nossa família, mesmo que custasse a própria vida. E não vai ser a fraqueza pós-parto ou a de alguém ter arrancado a besta aqui dentro de mim tinha. Que vai nos impedir de ver você seguir, mesmo que seja sem seu pai e a mim. Nada vai nos impedir de ver você seguir, mesmo que seja sem seu pai e a mim. Mas saiba que foi por amor, apenas por amor, e nos perdoe meu filho por favor. Prende a raposa em minhas correntes, passa um filme em minha mente, eu disse pra mim mesma aguente. Meu corpo já não estava suportando, eu juro estava me esforçando, me minato preocupado chegando. Então a raposa atacou, o meu coração disparou, e num ato de desespero o nosso corpo se jogou. Foi por pouco, mas te salvou pouco, o tempo nos restou. Agora filho, escuta o que eu digo. De agora em diante terá dor e sofrimento, mas lembre-se, seja verdadeiro consigo mesmo. Tenha grandes sonhos e corra atrás pra realizar. Naruto, há tanta coisa que eu queria te falar. Mas saiba que foi por amor, apenas por amor, e nos perdoe meu filho por favor. Mas saiba que foi por amor, apenas por amor E nos perdoe, meu filho, por favor